Durante a carreira de vocês, Jean, qual foi o momento mais complicado, mais difícil que vocês até pensaram em desistir? Olha, o momento mais complicado na verdade não foi depois que a gente gravou o primeiro disco, na verdade foi antes, né? A gente participava de bastante festivais de músicas sertanejas na região de Franca e um deles a gente começou assim a ganhar as eliminatórias até chegar na fase final do festival, né? E em que o prêmio na verdade era a gravação de um disco na época, né? De um LP, né? E aí a gente pegou e começamos a fazer planos, agora a gente vai gravar, agora vamos começar a carreira para valer mesmo e chegou no final do festival, a gente acabou perdendo, que é uma coisa que é natural, né? Tinha outros artistas, outras duplas participando que ganharam e a gente ficou muito decepcionado e achamos assim que aquilo era o fim, que dali para frente a gente não ia mais cantar porque não tinha nada a ver. A gente não ganhou o prêmio que a gente gostaria de ganhar. E nesse momento que a gente estava lá desolado, chegou um senhor assim do lado da gente e começou a trocar ideia com a gente para falar assim, por que vocês estão chorando? Ah, eu estou chorando porque a gente desistiu de cantar, vamos parar agora porque perdemos o festival, né? Então, vamos dedicar a outra coisa, nosso negócio realmente não é música, né? Eu falo, não, pelo contrário. Meus filhos, por exemplo, a maioria dos festivais que participaram, eles perderam. Ganharam alguns, outros ficaram classificados em terceiro, quarto lugar e hoje são o que são. Então, aí vão fazer o show logo mais, que era, na verdade, o Chitãozinho Chororó, né? E quem estava falando com a gente nessa hora era o pai do Chitãozinho Chororó, dando esse conselho para a gente. Então, acho que ele foi fundamental nesse momento, porque a gente já estava definido que ia parar. Meu pai já não tinha mais como a gente mudar de ideia, né? E ele chegou com esse argumento, acabou fazendo com que a gente continuasse e hoje nós estamos aqui. Muito bom. Estou conversando com a dupla mais romântica do Brasil, Jean e Giovanni. O grande primeiro sucesso de vocês. Então, na verdade, o grande primeiro sucesso da carreira do Jean e Giovanni foi como a maioria do pessoal que está surgindo agora também, né? Que surgiram do interior para a capital. O Jean e Giovanni também foi dessa forma. A primeira música que tocou bastante no primeiro trabalho, chama-se Amante Anônimo, que é mais ou menos assim, ó. Sou eu, seu apaixonado, sou eu, tão alucinado, sou eu, o desesperado. Que te ama e quer estar ao seu lado. E por aí vai. Muito bom. Primeiro grande sucesso, primeiro disco. Na época, vinil ainda. Vinil ainda, né? Na época era o vinil e depois desse primeiro trabalho, chegar a 100 mil cópias, só com a força do interior do Brasil chegando nas grandes capitais, a gente precisava de uma grande música e essa música veio e veio para marcar realmente a carreira do Jean e Giovanni tocando em todo o Brasil. Quem nem dormindo consigo esquecer que aí sim a gente chegou a 250 mil cópias, chegando a 500 mil cópias também, que é assim, ó. E uma saudade bate forte, dói no fundo, vontade louca de te amar mais uma vez. Por aí vai. Sou eu, seu apaixonado, sou eu, tão alucinado, sou eu, o desesperado. Que te ama e quer estar ao seu lado.